O passaporte mais caro é o passaporte pro paraíso mais barato como o do sempre, o passaporte pro inferno porque é todo mundo quem está na porta larga, 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 larga. Como de sempre, o couto mira, não enfraga a banda, o gozo a ti, 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 o gozo a ti. O couto duro não é uma violência, eu faço a estrutura de consciência, eu sou querido pela fama e sou amado pela imprensa. Novas os querem confundir, tem aqui que tem muita paciência, o couto duro não é só cantar bem, é que tem muita esperança. Antes de cantar, pede licença, culturista todos na baixa, a baixa vai passar uma marcha, vamos começar com a mataisa. O couto mira não lhe interessa, conta que o gozo é minha segurança, minha dica é que vos cansa. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 É um motete, dois manda uma paz, um motete, dois Bratado, te bater bem na escama Dama Juni, tá a ver, tamo na zona reconhecer Esse vídeo tá a me puxar, quem não dá favor ele mata Senta agora o boletário, só te vou vai te mostrar Puto mira, vai te matar, vai na banda, vão te falar Tropa nivana, não vai mais lá MC Ramos, pena de angolano, cara de langa Você escrava, gosta de sangar Nada, essa cara, dois de vez, capa Dama Ipana, quem é você que tá confundido Que faz programa na ilha Você filitana, paraíso, morre panda E o coca-cola, e o morro bastado, e o tiririca E o Nani engola, ali é espeltado Ali é espeltado, ali é espeltado DJ Pobodim Boletar, assim boletar, família espirro Boletar, assim boletar, novo céu Boletar, assim boletar Fora o quad Boletar, assim boletar Ali é rico Boletar, assim boletar O espadre Boletar, assim boletar Ali é espelho Boletar, assim boletar 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 DJ Pobodim Toca tu cara Puto o olá, mora cansada O olá já quer tá cantar e é encantada Pensa um minuto de silêncio e vou começar De um morro a sozinho por mais chegada Sou o Luizinho Preciso mudar meu ver com folha Sem saber que tá bem controlado Basta ver pelo que becava Tô esculachado Herói do nome do renoma Eu sou uma celebridade E com o mesmo tempo calibridade Eu tenho nível, eu tenho perfil Começita, hoje é mapeu É papel, é papel Eu vou chilar como o Isabel Uma meta arranjou uma mulata Já vi que é interesseira A dica é da própria velha Barra para nas suas novidades Xarote para todas as verdades Boletar, assim boletar Quebrada mãe Boletar, assim boletar A lunes cuecas Boletar, assim boletar Asada swag Boletar, assim boletar Diferente Boletar, assim boletar Campil swag Boletar, assim boletar Amizade Boletar, assim boletar Bobo já potência de um picollo Esta coquinha macho organizada é um grupo Quebrada, assim boletar Quebrada, assim boletar Quebrada, assim boletar Seis horas, isso é bobo Quebrada, me dá vontade de bagzada Bagzada, bagzada Cega 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 Obrigado.